Seguinte rapaziada, mais uma Copa Ousadão começando, não me pergunte né mano, se você achar minha boca rosada demais, são coisas da live, coisas da vida, coisas da roleta, coisa do Nilson mano, que tirou maquiagem ali na nossa roleta ali mano, que é um negócio doido né mano, mas Copa Ousadão rapaziada, tá tudo pelo Discord, que é Copa Ousadão, tem lá o Discord, tem a sala torneios né, tá na descrição de qualquer coisa, ah invasão de conta, tem também, então é tudo pelo Discord, firmeza? Mas qualquer coisa estamos aí né, pra ajudar no que for necessário, então vai ter por uma horas aqui, os duelistas vão degladear pra ver quem é o mais Ousadão de todos, e né mano, é, boa sorte, boa sorte pros caras, espero ver decks diferenciados, Ousados né mano, que esse que é o nosso foco aqui. Temos aqui o Balugio, apenas um Zé, Maldada, Jungão, o Kuroko, Trivago, Ares, Mextrix, Darks, Undred, Cesario, Kuribol, Chopper, Barba Negra, Stardust, Zetai e o Lei. Unded e Trivago estão me ajudando aqui a olhar os replays pra né, a procura do Ousadão, e eu já vou pro primeiro aqui. Que isso aqui Shizu, botou ali e sentou, ih, Trap Treco mano, Trap Treco, conta quanto é fero? Caramba, várias versões estranhas aqui de Shizu mano, quem vai ser a Shizu verdadeira mano? Só passou pra lá e voltou pra cá, vez do Zetai, agora maldada, perdendo uma fada, mas já ganhou mil pontos de vida pela skill, e aí tá preparada ali já mano, as esqueminhas, deixa eu ver. Ó, tem um renascimento de Farsar ali mano, então é só o oponente não ativar um efeito, que foi o que ele fez né, ativou um efeitozinho, ativou, então pagou mil, descartou uma Trap ali né mano, negou lá, e aí consegue, dá uma negada no efeito, voltar pro deck e trazer um Farsar pesado. E o outro ali já né, aproveitou pra ganhar uma vida também, 900, 3 e 100. Liso, 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 aí Shizu é isso mano, ela brinca né mano, com as fadas, ela faz, ela vê o sorriso no rosto da fada e tira né mano, o melhor que ela tem a oferecer. Caramba, começou pesado hein, olha aí sim, gostei, gostei dos dois deck ali já. Próximo. Eita, eita, o que que temos aqui mano, pena que não tá na mão né, da Akiza. Não, não faz sentido também, Silvestre não era Akiza não, Silvestre era o que mano, ele era laço que une agressivo né mano. Cananga, iria voltar um suporte, mas não existe, então né, ele tá de boa. Eita, eita esse combo hein mano, eita esse combo hein mano, eita esse combo, deve ser 90% do deck só monstro né, pra ir todo mundo pro grave. E uma certa magia aí né mano, que vai aumentar o ataque da planta pelas plantas no cemitério ali, a loucura. No final todas as plantas morrem, mas né, as vezes ainda o cara não precisa de mais de um turno, vamos ver se é isso mesmo mano. Olha lá, ainda botou um bichinho no campo ali pra não tomar um ATK, ainda comprou um tomatinho, voltou ali um Comungues, Campeão da Cenoura chega, a Amante das Rosas vai chamar um da mão, Guardiária vai mostrar 3 cards ali pro grave. Tá bom, teve uma outra Amante ali, mas não tem ninguém na mão interessante pra chamar. Agora veio a planta, ficou com 3 e 400, tem mais outro ali, Aromagem de Cananga fez ganhar vida. Beleza, aconteceu mano, destruiu todo mundo virado pra cima. Tá bom, acho que ele vai precisar de mais um turno sim né mano. Eita, era o Comungão mano, foi um, vai mais dar 5 né mano. A outra ali, olha foi o Ervilho, Ih Comungo já foi um suporte, outro Ervilho, vai dar bom hein, vai dar bom isso aí mano. Olha o Ervilho ali como é que vem mano, Ervilhão. Olha lá, escolheu aquele ali, era o presente do Elfo Místico, ganhou uma pouca de vida, mas não tem um Aromagem ali pra tirar proveito. Incremento de nível, transformou em 5, com mais 2, faz um 7. E aí né meu irmão, 5 no deck de planta, quem você acha que vai vir? Rosa Negra chegou ativando, ativando, ativando e mandando tudo embora. Antes o cara conseguiu ganhar mais uma vidinha ali né mano, 300inho. Consegue chamar um da mão, o outro por especial do cemitério e a Rosa chama mais um por especial também, fazendo 1.900, vezes 2 e mais 1.400. Deck de planta né mano, deck de planta, não pode ficar consistente, não pode ficar porque senão meu irmão. A gente já viu né, que, 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 não pode né, não pode né mano. Brabo demais Tesaro, próximo. Ih rapaz, dragão raiz, dragão raiz mano, contra a fera de cristal raiz mano. Agora é fera cristalina mano. Olha o Lei, olha o Lei como é que vem mano. Botou um dragonzinho ali, o totem né mano. Sempre quis fazer deck com o dragon totem, nunca fiz, nunca nem tentei fazer. Eu não, não sei, não, não sei o que aconteceu, mas tá lá. Cara de cristal chamou uma ali pra zona. Transcendental deitou uma ali pro cemitério, pra trazer uma direto do deck. Agora compra 2. Pay. Dragonzinho foi lá, mas agora, ele chega de volta. Ele vale como 2 tributos. Chamou o Foton né, Foton, Waver. Highgay que já tirou ali um suporte pra cima, pra né, destruir um card. Foi o próprio Foton, não adiantou de nada, então tá. Elas por elas, e o Paleozoi com o Carnage é como vem. Aí, virou pra baixo ali, pra tentar né, cortar. Pode ter um dragãozinho envolvente. Destrói um monstro, que vai pra zona e no final puxa um dragão. Um monstro né mano, monstro de luz ou trevas, nível 7. Benção cristalina, do cemitério pra zona. Isso aí, hum, essa benção aí que quebrou aquele deck lá hein mano. Pô, tem que usar o nosso esfera mano. Trouxe o primeiro monarca, um do cemitério também. Jogou mais um, vale por 2, outro Foton. E Play, 1900, 2700. Ainda tinha um Paleozoi com ali ainda né, na contenção. Mas não foi necessário mano. Deixa eu só dar uma relembrada aqui no efeito do Foton. Acho que eu queria fazer um deck com ele também na época. Esse eu tentei, esse eu tentei fazer. Mas eu falei, hum, mais ou menos. Mas vou passar pro próximo né. É, quando foi invocado por normal. Ou virar e destrói todos os cards baixados. Ah, então o efeito mesmo ele né, não tirou muito proveito não. Mas, tava lá. Se o cara tivesse defesa, ia ser explodido. Bravo, Leir, bravo. Próximo. Profundeza mística do Marcão. Já me ganhou né mano. Eita, pinguim. Nossa, pinguim com profundeza. E tá usando a mãe ursa. Será que ele vai usar o deck que eu não consegui fazer? Porque eu não peguei a desgraça da mãe ursa. Não dei ali. Deixa eu ver. Já tá ali no campo, já tá ali no campo. Tem um pinguizão gigante. Que ele era pra ser nível 5 né, mas foi diminuído. O carinha chegou lá pro tributo. Tentou destruir um Paleozoico. Foi virado pra baixo. Pra largar a mão de ser besta. Daí o Macão mandou um dragão. Nossa mano. Aí o outro pinguim ali tributou os dois. Pra fazer meu amigo, o Samurai Destruidor num deck de água. É isso aí né. É isso aí mesmo né. Tomou a disrupção. Chegou um Paleozoico né. Que vai deixar o negócio mais feio ainda. Mas é uma defesa. É uma defesa né. Não deixa de ser. Agora o Aerys. Só setou. Mas antes ele tributou. Chamou agora o Ordeu Ranyastag. Mil pontos de vida. Mandou pro cemitério. Voltou de volta. Não tô entendendo mais nada. Calice ali. Samurai ativou algum efeito que eu também não lembro dele. Esse cara já louva. E chamou né. Tributou aquele ali pra chamar dois pinguins do deck. Esses pinguins são bravos. Esses pinguins são bravos. Se ele falecer acho que ele vai chamar um pinguim do grave. Esse é legal. Esse é legal mano. Tirou um campo pra botar outro virado pra baixo. Que aí o nível do bicho aumenta em vez de diminuir né. Fica normal. E ele consegue fazer um 5 com 2. Não. 5 com 3 mano. Fez um 8 ali bonito. Agora sim virou né. Porque agora já tá legal. Ele consegue destruir um lá. Mas o outro dele não é afetado por efeito de monstro. Então nem precisou né. Ser destruído. Olha lá. Caramba. Tá macetando velho. O Paleozoico não é afetado por efeito de monstro. Então ele ganhou uma destruição grátis ali velho. Todo turno. Vejamos super impulso. Trevas foi selecionado. Ah não. O que 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 que. Gente isso aqui é terra. Tá. Não tá aqui quem falou. Mas aí ó. Ó clima ó. Relaxa que todo mundo tem que usar isso aqui um dia. Ai meu Deus do céu. Pinguinzão. Agora ele destruiu. E o pinguim quando é destruído. Chama do cemitério. O outro. É. Foi o que aconteceu ali né. Pei. 1.800. Tei. Destruiu a baratinha. 1.200 e ainda tinha um ataque gigante ali. Que isso hein mano. Que isso hein mano. Olha. Olha eu não quero influenciar ninguém não mano. Mas por enquanto é meu favorito da noite mano. Eu sei que já teve rosa negra. Teve uns negócios aí né. De respeito. Mas. Brincou com água. Brincou com pinguim. Brincou com macão. Aí me ganhou mano. Stardust. Brabo. Brabo demais. Próximo. Tudo lá é pra todos. Que isso. Já começou com o bicho no campo ali gente. Tá roubando as regras ali mano. Que que é isso mano. Tá. Por enquanto o Zetai não consegue passar né. Ah. Mas aí fechou o Mercador. Que vai mandar um monte de monstro pro grave. Até que ele pegue uma magia armadilha. E né. Conhecendo aquele deck de planta como a gente conhece. A gente já sabe qual magia que ele tá buscando. Ele vai. Ah não. Ele só tá tirando suporte né. Que o cara não tem. Mas tiraria. Eita rapaz. Que beleza hein rapaz. Meu Deus do céu hein mano. Caramba. É a última mesmo. Ih. Até o esporro foi ali. O esporro. Beleza. Bepo. O cara tem um esporro mano. Inveja. Inveja mano. Tá bom. É um ervidão. Vai chegar ali. Olha lá. O guardialho vai tentar voltar alguém do grave. A árvore vai mandar do deck também né. Mexer ali no topo. Que loucura mano. E agora. Tá tudo feito né. Eu acho que tá feito. Tá tudo ali já mano. Incrementou. Transformou em 5 com 2 que faz 7. Ou seja. Já pude fazer a limpa mano. E eu acho que tem 1 milhão de rosas ali no cemitério né. Se não tiver vai ter agora. Porque com a cenoura ele já consegue mandar. Dragão de 100 olhos ia fazer alguma coisa. Acabou não fazendo nada. Já chamou ali. Ervidão. Ativou o efeito. Mandou pro grave. Esporro. Vai escolher o monstro ali. Ficar com aquele nível do monstro. E ser invocado. A cenoura mandou. Mas nem precisa de muito né mano. Plantas. Porque as plantas todas iam ser destruídas no final. Mas não precisa de mais um turno não né mano. É aquilo ali. O cara se vira. A planta é braba. Caramba Cesario. Caramba Cesario. Pô. Porra Cesario. Acho que o Cesario é o favorito do chat hein rapaziada. Não tem que tá fazendo uns negócios ali de roda. Caramba Cesario. Próximo. Ih a pequena. A pequena ali mano. Ih tem a fusão já. Meu Deus do céu. Eu quero nem ver o que vai acontecer mano. Vamos ver o meu cubinha mano. Brincando de dragão do trovão. Ó. Pra mim o dragão do trovão faz muita arte e tal. Mas não tem muita finalidade não. Vamos ver se ele vai dar uma finalidade pro dragão ali né. Quem sabe. Já conseguiu trazer. Trazer uma criança ali mano. Será? Será que ele só botou um bicho no campo. Fez isso tudo pra botar um bicho no campo. De 1600. Jungão agora. Ele tá com a pequena maga. Lupino. Vai poder banir mano. Da mão do deck. Dragão. Foi banido. Vai ter os efeitos ali ativados. É o novo dragão do trovão mano. Fazendo acontecer naturalmente. Encheu o campo dele em dois turnos. Puxou a trap dos 100 dragões. Atacou a maga. Que vai chamar uma direta do deck. Kiwi. Já pode chamar de se descartou né. Da mão pro grave. Limãozinho. Chama da mão. E dá uma nerfada no ataque do oponente. Tei. Teve o efeito negado. Lupino né. Como foi destruído. Puxou o banido pra mão. E foi só isso. Como eu falei. Falta finalizar. Finalidade no dragão do trovão. Ela só mandou pro grave. Mas teve o segundo efeito negado. O efeito mesmo né. A ativação rolou. Mas o efeito foi negado. Mas com a fusão ele consegue mano. 5 magos com nome diferente. Conseguiu né. Com nome diferente eu acho. Olha lá. Olha lá. Sem dragão do trovão. O bicho do grave vindo. Meu irmão. O bicho ali meu irmão. É o exódia dos magos velho. É o exódia dos magos velho. Não tem como velho. A galera foi destruída. Foi banida. Tá descartando. Pra chamar outro. Pra comprar né. Ui. Pegou a bolinha do dragão. A esfera né. E bateu 4 aqui. Não tem como né. Não vai fazer o que mano. Faltou finalidade lá. Mas aqui meu irmão. Aqui teve uma finalidade né mano. Eita. Essa criança aqui mano. Eu acho que foi né. Foi com 5 monstros diferentes. Olha lá. Chocolate. Lemão. Baga. Kiwi. É só fez né. Só fez né mano. Hoje tá pesado hein rapaziada. Barba negra. God demais. Próximo. Eita. 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 Chamou né. Eita equipou né. Chamou de volta né. Eita. Nível 6 né mano. É o. Cannabis não. Marihuana. Marihuana. Beleza. Se equipou. Garra de ermos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 4 e 100. Se desequipou pra ganhar mais ataque. Desequipando ele ainda destrói uma carta. Aí né meu irmão. 9 e 300 né mano. Eita. Eita. Baluguiô do céu. Bonito. Próximo. Caramba. Aúge do desempenho. Acho que é Arpia velho. Arpia versus Insecto. Fortalece aí amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também. Caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza. Tamo junto. Então valeu hein. Tá. Esse aqui acho que é inédito. Tá inédito rapaziada. Senta o pé Insecto. Pô. Tá bom. Cesaro permitiu. Ele quer ver o que o Insecto é capaz. Mais aí né meu irmão. 2 e 600. Puxou. Beleza. Vai equipar. Deu mais 800. Fez. Beleza. 3 e 400. Mais a esfera. Nossa. Eu achei que acabou no fundo né mano. Cesaro novamente. Cesaro. Agora foi sim um giga grilo. A espada vai recuperar do grave. Lacraia consegue equipar nela mesmo. Equipando ela ia atacar direto né mano. Mas foi Baned. Tá bom. Não foi ela. Não foi os outros bichos ali né. Tributou dois. Chamou o Evelyn de Foton. Tá. Não vai não. O efeito não vai ter muita utilidade. De modo então não pode atacar. Não pode atacar né mano. Mas conseguiu. Caramba mano. Caramba velho. Comedor de stars. Esse é um de respeito. Para deixar em campo. Porém. Executor vai chegar. Vai equipar o saltador né mano. Vai equipar. Ué. Só foi direto mesmo. Ué. Ih rapaz. Ele não quis. Ué. Não quis saber de nada mesmo. Deu um. Ué. Cabeçada. Tá bom. Paleozoico canádia. Caramba. Eu achei que eu. Outra jogada estava né. Pintada na minha cabeça. Eu estava errado esse tempo todo. A espada foi para o grave. Agora é na fase principal. Chegou. Equipou. Tirou. Atacou direto. Antes ele comprou a trap. Setou a trap. Atacou direto. E agora sim. Finalizou. Uh. Execto. A gente vê por aqui. Gosto muito de ver um Execto Zima jogando mano. Boa Cesaro. Pô Cesaro tá né. Tá pegando também no coração né mano. Ele tá né. Tá lá né mano. Que belo duelo Cesaro. Que belo duelo. Caramba Cesaro. Temos um duelinho aqui. Onde o Scud tá usando Nuvianes. Nuvianes. Um poder de Guadianes. Onde ele chamou do deck um normalzinho. Tá bom. Eu vou chamar. Ou era Slife que eu jogava com essa mecânica ali mano. Mais um equipamento. Ih. Pô. O cara vai ficar hein. Vai ficar nervoso. Na verdade é só passar ele pra defesa né. Que já era. Mas tranquilo. Vamos ver aqui né. Não fala muito alto não. A Kiza se protegendo como pode. Ganhou uma vidinha pra comprar uma carta. Mais uma vidinha. Pô. Aquela outra ali que ele ganhou foi meio de graça né mano. Mas tá bom. Tá bom. Se tributou. Fertilizador já tá ali. Então depois já pode fazer uma graça. Tranquilo. Zaradias puxou o campo. Ih rapaz. O que tá vindo aqui mano. O que tá vindo aqui mano. Santuário. Atacou com o poder do Guardião. Vai ganhar mais mil. Ou seja. 2.800. Tei. Deitou nosso Bergamota. Tangerina. Ou né. Acho que é Tangerina. Tem mais o que. Pocã. Que falam também né. Tirou o normalzinho. Chamou o dragão. Nebuloso. Poder do Guardião. Mais um pouquinho. E. Tei. Tei na azulzinha. Passou mais mil. E agora mano. Duas cartas. Tem um fertilizador ainda lá. Chamou. Beleza. Tei. Não morre mano. Não morre mano. Esses caras aí. Você vai ter que ou tirar aquele campo ali. Ou passar geral pra defesa né. O pesadelo deles é um tufão de ataque mano. Passou. Mais mil. Caramba. O tamanho daquela nuvem moleque. Carregada demais. Imagina o toró de água que não tá. Eita. Castigo Divino. Negaste el campo. Elfield. Elfield. Voltou pra mão e trouxe quem? Anjo caído. Fallen Angel. E não fez muito com isso não né mano. Porque não vai dar dano ali. Não vai destruir. Complicado né mano. Complicado né mano. Poder do Guardião. 5.800. Aí não tem muito ponto de vida aqui né. Sobreviva não. Mandou um combustão ali de farm mano. Só voltou chamar mais uma nuvem. E depois chamar um ra ali né mano. Já era. Ia fazer tudo. Da hora Zetai. Da hora Zetai. Da hora. Gostei. Gostei Zetai. Olha lá. Já começou então. Começou então rapaziada. A votação está aberta. Firmeza. Olha lá. Use as opções. Exclamação. Votar. Espaço. O nome da rapaziada mano. Temos ali ó. Pelo que o bot mandou. Na ordem dele mesmo mano. Maldada. Baluguiô. Zetai. Lei. E Cesario. Tranquilo. Tranquilo. A opção vencedora foi. Kisario. Bud. Depois se ensina a gente a falar seu nome mano. Com 15 votos. Um dead então um dead. Já está aí já. Na ponta do lápis. Seu voto. E antes disso. Então meu voto vai pro Kisario. Aí. Kisario. Ih rapaz. Tem um dead do chat já mano. Ih. Trivago. Você teve tempo de pensar Trivago. E agora Trivago. Mas depois de pensar bastante. Eu vou eleger o Baluguiô. Baluguiô. Pela diversidade. Aí foi pra caramba. Deu uma farmada lá. Botou uns 9300 de ataque. Foi bonito. Foi bonito. Então meu voto. Vai pro Stardust. Vai pro Stardust. Ah sim. O Cesario né mano. É merecidamente. É o campeão aqui da edição. E eu registro também. Aquele voto ali no Stardust. Porque foi né. Na mesma comecinha. Ficou maneiro né. Pra registrar ali. Que eu gostei pra caramba. Tá ligado. Cesario campeão. Obrigado um dead e Trivago. Que ajudaram aqui. E a rapaziada que participou ali. Todo mundo mano. Tamo junto demais. É isso aí. Só chegar no Discord. Canal torneios nosso né mano. A gente tá fazendo rolar aqui. Toda semana tá tendo. As nossas copinhas. Me divirto demais vendo os decks de vocês. E é isso aí mano. É isso aí. Só fiquem ligados nas regras né. Aquela coisa. Então valeu rapaziada. Clica desse medo aqui finalzinho. Por maldada. Baluguioso. Yetai. Aris. Leite. Cesario. Stardust. Jungão. Kuroko. Marktricks. Apenas um Zé. Dark. Trivago. Undred. Curibó. Chopper. E Barba Negra. Ah moleque doido.